Fica firme, no dia da tua angústia, a tua força não pode ser pequena, no dia da tua angústia, você tem que partir pra cima do diabo, quer guerra diabo, então vamos colocar guerra, você quer luta, então vamos colocar luta, sabe por quê? Porque no final a gente sempre vence, no final a gente vence, Davi conseguiu sair daquela situação muito difícil, você vai conseguir sair dessa situação, você pode não sair hoje, pode não sair amanhã, mas daqui a pouco tu sai, Daqui a pouco Deus te dá uma direção, usa alguém, mostra a saída, faz um milagre, traz existência que não existe, ele faz alguma coisa, porque ele está vendo você lutando, no dia da tua angústia, é quando você mais tem que buscar Deus, não é pra você chorar, desabar, não é pra você ficar em desespero, nada disso, não é pra você buscar a misericórdia de Deus, a força de Deus, o ânimo de Deus, pra você continuar andando, de força em força, que guerra, bispo, mas você está andando, às vezes devagarzinho, às vezes mais rápido, às vezes dá uma diminuída, Mas você está andando, você vai conseguir chegar, a sua vitória está lá, ó